Música Timor-Leste, ela resiste ao caso de Covid-19. Música Liuzi comunicado, coordenador força tarefa prevenção no mitigação surto Covid-19, Rui Maria de Arauzo Hateten, a Rússi Loronghito, Tolorongualu, Fula Novembro, Timor-Leste, Lihússi, Centro Integrado de Gestão Crise, ela resiste ao caso de Covid-19. Rui explica, município Sanulo, Roraioa, ela ia ao caso ativo, no município Rua, Hanissandili, Novo Bonaro, mas se ia caso esporádico. Rui relata número caso detetado FON 0, taxa positividade por cento 0, caso recuperado 0, caso ativo Lima, emanebehalo ela tratamento hospitalizado na Inhat, moderado leve na Intolo, no caso óbito 0. Rui explica, ha hu ia Lorongualu, Fulani, Laboratório Nacional Saúde, halo testa PCR, ha mutu na Intolo Nulu, Reste Lima, macanesan, vigilância sentinela 0, rastreio bar contacto, ca contact tracing 0, rastreio aleatori ca random screening Rua, viazinho internacional, torno Nulu Resin Rua, follow-up, ia quarentena ida. Total test PCR, nebehalo ia Lorongitu Fulani, ia município Siracelu, Raiua no Hospital Nacional Gido Valadares, hamutuk atus ida hat nulu, macanesan, baucau sanulu resinsia, ermera zero, maliana hat, maubisi tolu, Raiua sanulu, suai sanulu resinualu, vikeke tolunulu resin ida, Los Palos zero, Hospital Nacional Gido Valadares, nem nulu resin lima, veracruz zero, no total test PCR, ia horas ruanulu resin hat, ikus, riun ida atus ida hitu nulu resin lima. Situação ni hatudu, ha hu ia Lorong ida fulano novembro, ne, taxa positividade por cento zero. Iabibane Ruimos informa, ia Lorongualu fulano, isolamento veracruz, lahane, Hospital Nacional Gido Valadares, no fatin selo e a território larantoma, halo tratamento hospitalizado, ba caso detetado positivo, nain hat, moderado, ema ida, leve, hamutuk, ema, nain tolu. Todas, netimor-leste, regista caso cumulativo confirmado, covid-19, hamutuk, riun sanulu resinsia, atus hitu, si anulu resinsia, caso recuperado, riun sanulu resinsia, atus nem hitu nulu resin rua, caso ativo lima, caso obito, atus idarua nulu resin rua. Cidadão Sira-Nibesim, on a vacina, e a território nacional, badose da huluk, atinzi on a porcento, hitu nulu resin lima liu, doze da rua, atinzi on a porcento, hat nulu resin sia liu. Efigenia Babo, ZMN. 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 Obrigado.